Oi gente, tudo bom? Eu sou a Clau. Oi, eu sou a Bettina. Hoje a gente tá aqui no meio do lockdown, então a gente tá pelo Zoom, pra mostrar pra vocês como que a gente faz pra procurar um trabalho no LinkedIn e também a gente fazer um negocinho que chama Alerta, pra você começar a receber avisos dos trabalhos que mais te interessam. Vamos ver? Sim, vamos lá. Aí vocês podem fazer as palavras-chave e decidir que tipos de jobs vocês vão querer receber diretamente no seu e-mail, ok? Então, pra isso, eu vou mostrar pra vocês no próprio LinkedIn. Esse é o meu LinkedIn. A gente vai entrar aqui no Jobs, naquela maletinha do Jobs. E a gente vai escrever aqui o que a gente tá procurando. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou procurando um trabalho de recrutadora, ok? Então, eu vou colocar Recruiter e eu vou procurar aqui em Israel. Aí ele já vai me dar todos os trabalhos de recrutadora aqui em Israel. e se eu quiser fazer um alerta, eu simplesmente aperto aqui. Ele me pergunta se vai ser um alerta diário, receber o e-mail, as notificações também. Então, eu vou querer um e-mail e eu vou querer uma vez de semana, aí eu faço um save. Uma outra dica legal é se vocês quiserem procurar trabalhos que as pessoas falem em português. A gente pode escrever português, tá? Se os requisitos do trabalho aqui em Israel são que falem em português, eles têm aqui, ó, a gente achou dez resultados de trabalhos de cargos que os requisitos são, um dos requisitos, que a pessoa fale em português, entre outras línguas. E a gente pode também apertar o nosso job alert, tá? Fazer ele ficar on, fazer um save, aí ele vira on. E esse é um ótimo jeito pra quem quer um trabalho na sua própria língua, pode escrever português, pode escrever um trabalho específico, um cargo específico. Uma função, uma palavra. É bem facinho de fazer e é um jeito de ficar atualizado também sobre as coisas que estão acontecendo no mercado. É, e é bem fácil de aplicar também. A gente pode entrar diretamente e aplicar aqui e a gente até vê no nosso próprio LinkedIn quais são as nossas conexões na própria empresa. Eu tô vendo aqui que eu tenho quatro conexões nessa empresa, então se eu quiser eu já posso diretamente tentar conectar com essas pessoas aqui e tentar perguntar sobre essa vaga e aplicar aqui direto. É isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais.